Oi pessoal, bom gente, eu vim aqui hoje pra falar de três coisinhas O meu baby tá aqui rindo pra mim, gente Agora ele ficou mais quietinho, vocês podem reparar nos outros vídeos que ele tava todo agitado Ele queria brincar e queria colo Então agora ele tá aqui no colo da vovó Sol E eu tô gravando com o tripé, então Agora ele tá do jeito que ele quer, né? Cheio de carinho, aconchego, né meu amor? Que sorriso com esse cara Então gente, é isso Eu vim falar aqui pra vocês Desse shampoo e desse creme de tratamento Que eu já tinha comentado com algumas meninas e elas pediram que eu fizesse vídeo Que é o Daniele Gold, o creme de tratamento óleo de argã, pós-química e o shampoo também Gente, ele é sem sal Ele fala assim, cuidado dos cabelos danificados por escovas progressivas, processos químicos Então eu não faço nenhum processo, assim, muito... não coloco muita química no cabelo Eu antes tinha pintado o cabelo, né, tal, mas assim, fazia um bom tempo que eu não pintava mais E agora também não Eu tava usando o Coriton, é, o Coriton antes do... do Ricardo sonhar em nascer, né? Que eu tinha pintado E daí, depois que eu engravidei, eu não pintei mais Então ficou aquela cor bem desbotada e a raiz apetecendo E agora que eu tô amamentando, que não dá pra usar qualquer tintura, né? Então eu tava usando a Natucor, usei por duas vezes E tá difícil de achar, né, gente? A cor que eu tava usando, que é chocolate Não tá fácil de achar Nem a Natucor, que eu tô achando, assim, quando eu acho, é... aquele preto mesmo E eu não tô afim de ficar pintando direto, né? Eu só vou... eu ainda tenho uma caixinha guardada Que depois eu vou esperar um tempo Depois eu só vou dar um retoque, assim, na parte do... do rabo mesmo E vou deixar do jeito natural mesmo E eu tô usando esses dois aqui Eu gosto muito de mudar, porque eu enjoo o cheiro, né, gente? E eu comecei a usar esse da Nieli Gold Muita gente falou pra mim que era bom E eu já tinha visto na internet também, né? E, gente, é maravilhoso mesmo Eu posso, assim, tá super aprovado O cabelo fica super cheiroso Fica macio, fica brilhoso Ainda mais com o cabelo mais escuro Dá um brilho, que é uma maravilha E quando você faz uma chapinha, então Nossa, parece que saiu do salão Então eu gostei muito Tá super aprovado Pra quem ficou ainda na dúvida se comprou ou não, ó A minha opinião pessoal, pelo menos, gente Compre, porque é uma maravilha E também eu vim aqui pra falar Esse esmalte Que eu já comprei dois, né, porque eu e minha mãe, a gente é assim Quando a gente gosta, a gente compra tudo É... bastante Então eu comprei esses dois aqui da Colorama Colorama famosa Curte cremoso Aí tem Cor intensa com cobertura perfeita Secagem rápida, cobertura profissional Intenso brilho e duração Então, é lindo, 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 gente Eu me apaixonei Não reparem que meu esmalte já tá saindo Ele tá com outro tom de azul também Eu adoro azul Minha mãe também E assim, esse azul é um azul mais vivo do que esse aqui que eu tô, né Que já tá saindo E... a terceira coisa que eu ia falar É desse batom, gente Que eu já tirei foto É... e saindo aqui Amizades também falaram Nossa, que batom lindo Que é a mesma cor do batom da Marina da novela em família Gente, esse batom, eu não vou saber dizer agora o número dele, né A... a cor exata dele Porque eu não tô com ele aqui perto É... eu ganhei de presente Ele é do Boticário Ele é muito macio, assim, bem gostosinho O cheiro maravilhoso também E a cor, então Não... não tem... uma pessoa Que é onde que eu vá Que a pessoa não elogia a cor desse batom E eu achei lindo mesmo Eu tinha um outro É... que eu já usava um tempo atrás Que também tava muito em alta em outra novela Que... agora eu mesmo não lembro o nome Mas... Eu gosto muito de batom forte, assim Gosto do tom vermelho Mas o vermelho mais forte Eu tenho outros tons também de vermelho Mas esse aqui eu me apaixonei também Ganhei de presente E... E presente é tudo de bom, né Quem não gosta Ainda mais quando a pessoa acerta mesmo o teu gosto Então é isso, gente É... o vídeo... a tentativa de um vídeo rápido sempre, né Pra... pegar e... falar um pouquinho do que vocês pedem, né E meus brincos aqui também Que... Tá virando uniforme, né, gente Porque... Eu me apaixonei por esses brincos Apesar que eu não posso estar usando muito Com o Ricardo, né Quando eu tô com o Ricardo no colo eu tenho que tirar Porque ele tá agarrando tudo Porque... vocês viram já ele puxando meus cabelos Até em foto e tudo Então... é isso Mãe é isso, né, gente Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau